Dia a dia com toze, devocional diário 24 de novembro, sejamos gratos, dando sempre graças por tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 5, 20. Ser grato aos servos de Deus é ser grato a Deus e em um sentido muito real agradecemos ao Senhor quando agradecemos a seu povo. Sempre teremos líderes espirituais e acredito que cometemos dois erros em nossas atitudes concernentes a eles. Um é não sermos suficientemente gratos a eles e o outro é segui-los exageradamente como escravos. O primeiro é pecado de omissão e porque é algo que não se vê. Provavelmente não será percebido como um pecado que esteja claramente presente. De fato, nós cometemos um sério erro quando nos apegamos tanto à pregação quanto aos escritos de um grande cristão, cujo ensino aceitamos sem ousar examiná-lo. Deveríamos seguir homens da mesma maneira como eles seguem ao Senhor. Deveríamos nos manter abertos a fim de não nos tornarmos seguidores cegos de um homem cujo fôlego está em seu nariz. Aprenda com todos os homens santos e seus ministérios. Seja grato a cada um deles e grato por eles e então siga a Cristo. Senhor, sou grato pelos pastores de pequenas igrejas que pregam fielmente a Tua Palavra semana após semana. Eles o fazem sem muito suporte financeiro e algumas vezes sem muito encorajamento. Senhor, envia sobre eles a Tua bênção.